Fala meu amigo, fala minha amiga, eu sou o Filipe Luna e muitas notícias no dia de hoje. A primeira delas é que o Henrique Almeida foi especulado no esporte Recife. Aquele mesmo Henrique que passou em 2012 no esporte, bem novinho, foi especulado no esporte e o próprio presidente desmentiu essa contratação. Vou estar falando aqui também. Vou estar falando aqui sobre o Ciro, que muita gente vem me mandando mensagem perguntando Filipe, tem alguma coisa com o Ciro? A diretoria do esporte se interessa na contratação do Ciro? Eu vou estar falando sobre isso. E sobre o Vander também, uma informação que saiu agora de manhã que o Vander não fica no esporte para 2022. Vou estar falando tudo isso aqui para vocês, mas antes de qualquer coisa, se você não está inscrito aqui, clica no botão de inscrever, deixa o teu like que eu estou trazendo informações do esporte todo dia. Pré-jogo, pós-jogo, contratações, rumores, tudo do esporte. Então para não perder nada, clica nesse botão de inscrever e deixa o teu like. Dá essa moral aqui para o canal. E agora que você já fez tudo isso, vamos lá falar se o Ciro fica no esporte ou não e o Vander que está saindo do leão. Bom, vamos lá. Primeiro vamos falar do Henrique Almeida. O Henrique Almeida, aquele mesmo atacante que veio bem novinho da época lá. Acho que, se não me engano, ele veio do Granada e veio emprestado para o esporte em 2012. Pois é, esse mesmo Henrique que fez apenas 4 gols naquela Série A daquele ano. Inclusive, o esporte foi rebaixado naquele ano. O Henrique Almeida foi especulado ontem pelo repórter da CBN, Vinícius Calado. O Vinícius Calado trouxe essa informação no seu Twitter de que o esporte vinha conversando com o Henrique Almeida e que as negociações estavam bem encaminhadas. Logo quando ele soltou esse Twitter, uma febre apareceu no esporte, na rede sociais do esporte, falando que era um absurdo. Vários repórteres, inclusive, militando lá, falando que não era para trazer e tudo mais, que o esporte estava errado e que não dava certo. Enfim, muita gente especulando sobre a situação do Henrique. E o próprio presidente do esporte, o Yuri Romão, ele foi no seu Twitter pessoal e informou que não teve e nunca teve nenhuma conversa do esporte com o Henrique Almeida. Eu vejo dois pontos nisso. Primeiro, eu não acho um absurdo gigantesco trazer o Henrique Almeida para o esporte. Sinceramente, eu sou um pouquinho fora da ideia das outras pessoas que vêm falando. Eu não sou a favor de trazer ele como uma peça crucial para o esporte jogar a temporada. Talvez se você tivesse dois, três bons atacantes e trouxesse esse Henrique para compor elenco ali com um salário que desce na situação do esporte, eu não veria problema, cara. O esporte trouxe tanto atacante que não servia de nada. O esporte trouxe o Dalberto ano passado. Dalberto ano passado não, desculpa, ano retrasado. E o Dalberto não acrescentou em absolutamente nada no esporte. Inclusive, o esporte renovou o contrato com esse jogador na época. Então, eu não veria um absurdo tão grande trazer o Henrique Almeida se fosse para compor elenco. Só que o que é que acontece? O presidente desmentiu, então esse jogador não vem para o esporte. Então, o Henrique Almeida nunca existiu nada, segundo o presidente do esporte, entre o esporte e o jogador. Respondendo a vocês sobre o Ciro, gente, muita gente está me mandando mensagem todo dia. Será que o Ciro vem para o esporte? Será que o Ciro vai jogar no esporte? Gente, o primeiro ponto é o seguinte. O Ciro sempre quis voltar para o esporte. A verdade é essa. Desde que ele surgiu no esporte, surgiu muito bem, o esporte perdeu o time para vender o jogador. Só que aí, depois desse jogador, ele saiu, rodou uma porrada de clube e acabou que ele não rendeu em nenhum clube o que ele rendeu no início da carreira no esporte. Hoje ele joga lá, salvo engano, no Iraque. É um campeonato iraniano lá. E ele é um bom jogador lá. Só que ele é um bom jogador no campeonato iraniano, cara. No campeonato... não sei se é o Iraque ou o Afeganistão, tá? É um desses países aí que são países de pouquíssima expressão no futebol. Então, ele vem fazendo alguns gols lá. Só que o Ciro já saiu do esporte, gente, há um pouco mais de 10 anos, né? Se eu não me engano, ele saiu em 2011. Não sei se foi em 2012. Não lembro direito agora, mas ele já saiu, se não saiu há 10, há quase 10 anos no esporte. Então, é um jogador que realmente já passou o time totalmente para voltar para o esporte. Entre a diretoria do esporte e o Ciro, nesse momento, segundo as informações que eu apurei, não existe nada, nunca existiu nada. Nunca existiu sequer o interesse das diretorias em trazer o Ciro novamente. Existe a vontade do jogador de voltar a atuar no esporte. E existe a vontade de uma boa parte da torcida de que ele volte a jogar no esporte. Porém, entre o esporte e o Ciro não tem nada. E, gente, sério, está na hora da torcida do esporte parar com esse negócio de querer jogadores antigos que deram certo em algum momento no esporte e querer que ele volte. Também ficava aquela especulação de voltar o Maurício. O Maurício jogou em 2012 também no esporte. O Maurício, o zagueiro, o cara está há quase 10 anos fora do Brasil jogando no campeonato sem muita expressão também. Então, cara, a torcida do esporte precisa começar a olhar para frente. Começou essa febre na época com o Nelcinho Batista, aí depois o Diego Souza, aí depois esse Henrique, aí depois o zagueiro Maurício, o Ciro, enfim. Está na hora da torcida do esporte parar com esse negócio, né? Essa síndrome de cachorro morto. E olhar para frente, cara. É para frente que se olha. O esporte precisa olhar para frente. Precisa buscar novos talentos, novos jogadores e construir novas histórias. E, geralmente, quando você traz esses jogadores de fora que deram certo em algum lugar, né? E deram certo em algum momento no esporte, mas que ele volta, geralmente ele não dá certo novamente. Só deu certo uma vez com o André e nem foi tanto igual a primeira passagem, mas já na terceira foi essa desgraça que aconteceu. Então, entre esporte e Ciro, nesse momento, não existe e nunca existiu nada. E sobre o Vander, vamos lá. Falando sobre o jogador Vander, que veio o ano passado para o esporte, acabou que ele não conseguiu ser inscrito, teve aquele problema todo do departamento de futebol, o jogador ficou aqui só treinando, não recebeu nada. Segundo informações do repórter Alessandro Matias, do Eu Pratico Esporte, o Vander, ele fez uma... O esporte fez uma proposta para o Vander, o Vander fez uma contra-proposta para o esporte, que ficou muito acima do que o esporte pediu, e acabou que esse jogador está indo embora, ele vai jogar em outro país, não vai atuar mais no esporte. Eu entrei em contato agora de manhã com Augusto Carreiras, que é diretor de futebol do esporte, e o mesmo me informou que procede a informação. Ou seja, o Vander, ele não fica para o esporte, nesse momento ele não fica no esporte, para jogar a temporada 2022. Eu vejo duas situações no Vander, parecida, inclusive, com a do Nicolas Aguirre. Primeiro, como o cara veio e ele não jogou, sempre vai ficar esse si no meio da história dele e do esporte. E se tivesse dado certo? E se tivesse produzido? E se tivesse feito um bom campeonato? E se tivesse ajudado o esporte a não ser rebaixado? Tanto ele quanto o Nicolas Aguirre vai ficar essa dúvida na cabeça da torcida do esporte. Mas a verdade é que a tendência é que talvez ele não desse tão certo no esporte, é um jogador que ele não vinha rendendo tanto nos clubes que ele passou. É um bom jogador, veloz, habilidoso, mas nunca foi um jogador que teve um auge gigantesco na carreira. Ele sempre foi um jogador intermediário. Então, na minha visão, eu queria ter visto o Vander jogar? Queria. Mas, cara, também se ele não jogar, não vai ser uma coisa que vai matar o esporte, que vai ser crucial para o esporte voltar para a primeira divisão, nada disso. Era um jogador que poderia ajudar, era um jogador que é de grupo, era um cara do bem, inclusive a gente entrevistou ele aqui no canal, um cara de gente finíssima, mas não é um jogador crucial para a história do esporte. Não é um jogador que precisa a todo custo existir no esporte. Tem outros jogadores no mesmo nível, ou até maior, no mercado, acessíveis para o esporte. Então, Vander não fica no esporte, desejar sucesso para esse jogador aí, para que ele possa fazer uma boa carreira, porque, como eu falei, é um cara do bem, é um cara íntegro, é um cara trabalhador, é um cara de Deus, é um cara que fala muito de Deus. Então, torcer para que ele dê certo em outro clube, mas, confirmado agora pelo diretor do esporte, ele não fica no esporte para a próxima temporada. Mas eu quero ver a tua opinião, você aí do outro lado, você queria que o Vander atuasse nessa temporada 2022? Comenta aqui, você não queria, não queria, acha que também como eu, não é um jogador crucial? Comenta aqui também, vamos fazer esse debate sadio, e é claro, assim que tiver uma nova informação, eu volto trazendo tudo na íntegra para vocês, tá bom? Um abração para todo mundo, até a próxima, tchau, tchau.